Deus tem chamado essa geração e que de fato é uma grande força, é uma força motriz que tanto motiva, alegra, entusiasma toda a igreja, como também produz resultados. Porque se você olhar na história da igreja, Deus sempre chamou jovens porque os desafios da obra são grandes. Então, jovens têm, além do vigor, além da jovialidade, têm também a facilidade de desprender, de se soltar, de se desapegar e trabalhar de maneira intensa. Você é vencedor. Senhor, você que é seu, seu lugar é aqui, senta do meu lado. Vamos governar. Foi para isso que eu te escolhi. Foi por isso que eu não deixei você desistir. Filho, você venceu. Esse trono é para você. Eu vejo que os jovens da nossa igreja são a resposta de Deus para um novo tempo, para um tempo de ir mais profundo, de experimentarmos coisas mais profundas em Deus justamente por isso, porque o jovem tem essa capacidade, essa sensibilidade, essa ânsia, essa busca de algo mais. Querido, você precisa estar alerta. As coisas do mundo estão sutilmente nos envolvendo, sutilmente nos conquistando, nos embriagando. Nossa geração hoje, ela tem se levantado com essa característica. Jovens com uma identidade clara, definida, de que foram colocados nesse tempo, que nasceram para esse tempo para fazer uma história. Maturidade, ela acontece quando nós aprendemos a caminhar em amor. Uma geração profunda, ela é marcada pelo amor. Até a distância, a profundidade, ela é marcada pela disposição que você tem de amar e de caminhar em amor. Eu acredito que para a gente prevalecer e permanecer com a tocha do Espírito Santo, o fogo de Deus acesa nessa geração, nós precisamos de aprender a caminhar em amor. Ana ofertou o primeiro para Deus, depois ela teve cinco filhos. Eu quero dizer para você, não existe nada melhor, nada, do que saber que você é um canal, um instrumento nas mãos de Deus. Nós experimentaremos nessa cidade, nesse lugar, nesse bairro, nessa geração, um crescimento explosivo. Deus tem um chamado para essa geração. Deus quer levantar uma geração de jovens chamados, que se consagram a Ele. Como um dia Ele chamou Moisés para se consagrar a uma obra, para libertar o povo de Israel. Moisés abriu mão de ser chamado filho da filha de faraó. O que significa isso? Moisés abriu mão do mundo, das coisas que há no mundo. Moisés abriu mão da fama, do dinheiro, do poder. Talvez, quem sabe, Moisés até iria assumir o governo do Egito, depois do faraó. Ele ia ser o próximo faraó. Ele abriu mão de tudo isso, abriu mão da vida dele, pelos projetos, pelos propósitos e pelo chamado que Deus entregou para ele. Deus tem falado muito comigo nessa conferência sobre os chamados a Ele, porque a gente às vezes fica com medo, teme, mas Deus mostra para a gente que Ele é maior que o nosso medo, maior que tudo. E essa conferência para mim está sendo muito bom. Essa conferência está sendo um marco na minha vida, eu creio que na vida de todos da igreja. Está surpreendendo as minhas expectativas, o mover de Deus, a presença de Deus aqui no nosso meio. E também o encargo que todos os líderes, todas as pessoas que estão envolvidas no evento têm, está demonstrando com o serviço, com tudo que eles estão fazendo. Deus está falando muito comigo nas palavras, para a gente se tocar mais com o que Deus tem falado com a gente, e com o que Deus tem para a nossa vida e para o nosso futuro, com tudo que Deus tem para a gente. Então a gente deve se tocar mais, porque o propósito que Deus tem para a nossa vida é muito grande, e a gente tem que responder a chamar de Deus. A última palavra mesmo falou muito comigo, em cada detalhe, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito mais, pelo restante da conferência. Deus tem feito grandes coisas na vida dos nossos discípulos, na nossa vida, tem impactado cada um de nós. Está sendo uma libertação, porque é o meu primeiro on fire, e está sendo completamente poderoso para a minha vida. Eu creio também que para muitas vidas aqui, o coração de cada um está sendo tocado pelo Espírito Santo, sendo preenchido. E sempre a gente tem as nossas expectativas supridas, e vai muito mais além do que a gente espera. E essa conferência, com certeza, foi a melhor de todos os tempos que a gente organizou. Eu sou um fruto dessa conferência. Em 2012, Deus falou muito comigo, e eu comecei a liderar uma célula um ano depois, depois fui enviado para um setor aqui da periferia, e Deus tem entregado um chamado enorme para mim, para os meus discípulos. E assim, eu creio que Deus está só começando, e que daqui a uns dias a gente vai lotar um estádio, sei lá, vai ter que arrumar alguma forma para caber mais pessoas, porque de fato Deus tem um compromisso com isso daqui. E assim, eu creio que Deus tem um compromisso com isso daqui. E assim, eu creio que Deus tem um compromisso com isso daqui. E hoje, nós vamos nos levantar como uma geração que cumpre o propósito de Deus. Uma geração chamada, uma geração que se entrega para Deus, uma geração que está disposta a perder a sua vida por amor ao Senhor. Eu quero chamar você, chamar a sua atenção, para nos levantarmos em Deus, nessa cidade. E até o final do ano de 2016, nós estamos com mil jovens para a glória de Deus. Avalanche a mil, estamos juntos nesse propósito que Deus tem nos chamar. Te amo mais que tudo. Te amo mais que tudo, tudo, santo, santo. Vou erguer mais que tudo, santo, 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 santo. Vou tocar em Deus. Com a minha fé, com o meu coração. Vou tocar em Deus, com o meu coração. Vou tocar em Deus, com o meu coração, santo, santo santo, santo. Santo, é o Senhor. De ti, de ti sim, mas de ti, de ti sim, mas de ti. De ti, de ti sim, mas de ti, de ti sim, mas de ti sim, mas de ti sim, mas de ti sim. Volcar em Deus, salve o céu. Volcar em Deus, salve o céu. A CIDADE NO BRASIL